E aí? Fala cabeça! Beleza pai? Tô de boa, paiinho! Que festa! Festa nada, pai! Que festa! Vou nada! Vou ficar em casa, parceiro! Não passou a pandemia não, pai! O bicho tá pegando aqui! Rapaz, se eu fosse você, não ia não, vô! A gente, pai! Pô, rapaz, que nada! Você vai casar satanás! Nem pra pandemia, rapaz! Se eu fosse você, eu não casava não, irmão! Se eu fosse você, eu vou dar uma dica pra você, pai! Se casamento fosse bom, Deus tinha sogra! Espeto foi Deus! Que não deixou o filho dele casar, vô! Se eu fosse você, eu não casava não! Como é isso, rapaz? Festa pra quanta pessoa? Pelo amor de Deus, paiinho! Paca essa ruma de gente, rapaz! Economize! Case só você e ela! Faça o sogro de padre e resolve o resto! O importante é o amor! Que nada! Na igreja! Oxe! O Covid não liberou a galera do santo! Vai liberar você! Se eu fosse você, não ia não, meu pai! Nada, miserável! Nada! Que aí, pai? O negócio agora é tomar cerveja... De máscara! É, paiinho! Oxe! De canudinho! Canudinho orgânico! É, pai! Oxe! Se tá cheio de escuma, era gostoso! Imagina frutado! Que nada, pai! O mundo não pode se resumir nisso, não, parceiro! Tem que se prevenir, pai! Ou você se previne! Ou o Covid vai te levar, viu! Não vai nessa, não! Me está pegando, rapaz! Sim! Rapaz! Não era você, miserável, que gastou auxílio emergencial todo ontem! Que fez uma picanha, um churrasco de picanha com maminha! Ou seja, carne de quem não tem dente! Fez um churrasco caro! É, é, parceiro! Porque o meu auxílio emergencial, parceiro, eu fiquei aqui comendo nas pontinhas, pontinhas, pontinhas! A minha geladeira, rapazinho, tá parecendo um presídio! Só tem luz e grade, não tem mais nada! Ainda mais agora que o bicho vai cair! Convença, pai! No onde seu já vai! Tenha cautela, pai! Tenha cautela! É, e outra coisa, miserável, lave sua máscara! Cheguei perto de você ontem, ave maria, sua máscara, meu irmão! Tá com bafo de cu da porra! Nunca vi uma coisa dessa! Lave a máscara, filho da peste! Que nada, o pivete, pivete! Boa festa, rapaz, que sua casa tá em paz! Vou nada! Que, que, que eu? Tive nenhuma festa do Covid, rapaz! Covid e festa de porra nenhuma, você tá doida? Eu não vou pra paredão, não, pai! Eu amo minha vida, parceiro! Eu amo minha vida! Eu quero viver até os 60, pai! Já tô com 42! Vou chegar até os 60 em paz! Só falta agora 30! É, painho! Ô, você fica nessa aí! Se adapte, rapaz! Você não sabe usar máscara, não, é? Fuma de máscara! Bebe de máscara! Toma cervejinha de máscara! O que você não pode fazer, pai, é vacilar! Sim! Não vacile, não! Porque eu quero... Espera, pai! Vai chegar o Natal! Nós vai tomar essa vacina no Natal! Já vai sair do posto de saúde com o cule! Sem de cerveja! Sem precisar beber filtrado! Uhum! Nós não desiste, pai! Amanhã é essa, pai! Fazer um brinde a você aí! Tá, pai! Fique na sua! Tranquilo, viu? Tranquilo! Ai! E outra coisa! Eu vou dizer uma coisa! Não é porque eu terminei com o diabo da mulher que você tem que tá me ligando pra lembrar do ex! Viu? Porque quem lembra das cagadas é investigador da polícia civil! Você é investigador pra ficar lembrando das cagadas da vida da gente? Então, desgraça! Deixa a defunto em paz! Já morreu, parceiro! Acabou! Acabou o relacionamento! Pra mim é defunto! Já morreu! Alma que não descansa! Não vira encoste! Deixa a alma descansar, satanás! Desgraça, pai! Por isso que eu não gosto de você! Ô, parceiro! Me esqueça! Me esqueça! Não! Eu não vou mais brigar com você não! Quando esse Covid passar você me acha! Ei! Falei Natal, miserável!